Boa noite, turma! Tudo bem com vocês? Então, nós vamos, então, dar a continuação nas nossas aulas de citologia. Então, a gente vai estar falando hoje sobre a codificação dos aminoácidos, tá? Antes de saber a codificação dos aminoácidos, a gente precisa saber o que são os aminoácidos. Então, se a gente pegar ali e dividir a palavra aminoácido em amino e ácidos, nós vamos ter duas palavrinhas, né? Amino, que é igual a NH2, tá? Da família ali, amino e amina, né? E ácido, nós vamos ter, então, ali o ácido carboxílico, tá? Então, o aminoácido, ele é uma molécula orgânica, ok? Que ela vai se comportar nessa seguinte estrutura aqui. Nós vamos ter, então, aqui o NH2, então, temos 2H, o N, que vão estar conectados pelo carbono. Esse carbono, ele vai ser chamado de alfa, porque ele sempre vai estar centralizado com as suas ligações e ele sempre vai ter um grupo amino, né? Que vai ter ali amina e um grupo carboxílico, ok? Que vai ter ali essa estrutura. E também sempre vai ter um hidrogênio. Então, essa é a base geral do aminoácido. Amina, ácido carboxílico, um hidrogênio. O que vai agora diferenciar a estrutura do aminoácido é esse R aqui. Esse R significa radical, ou seja, qualquer estrutura, né? Qualquer outra substância que for adicionada aqui nesse lugar desse R, ela vai determinar, então, qual vai ser, que tipo de aminoácido. Então, nós podemos ter aí mais de 300 tipos de aminoácidos diferentes, ok? Então, dependendo do que for aqui, ele vai formar um aminoácido diferente. Agora, os aminoácidos, eles são muito importantes, porque quando eles são conectados um do ladinho do outro, fazem ali uma correntinha e, vamos e convenhamos, se eles têm aqui uma estrutura que pode diversificar, a gente vai entender o quê? Que eles podem formar estruturas de aminoácidos, né? Que vão formar, então, as proteínas. As proteínas são, então, nada mais, nada menos do que a junção de vários aminoácidos, ok? Só que as proteínas podem ser diferentes, por quê? Dependendo do radical que for feito aqui, a minha proteína pode ser diversificada. Então, pode existir uma proteína diferente, ok? As proteínas, elas são essenciais na base da estrutura de quem? Do DNA e desse camarada aqui, RNA, tá? Nós já vamos dizer como é que ela vai ser formada, tá? Através dessas... do DNA e do RNA para ser formado na estrutura deles, tá? Então, a gente... essa que vai ser a nossa aula. Nós vamos explicar qual vai ser essa codificação, tá? De aminoácidos, para que seja feito na estrutura as proteínas certas do meu DNA, do meu código genético, ok? Então, esse é o nosso DNA visto pelo microscópio, ok? Essa é a estrutura dele. E nós podemos ver aqui, então, que ele é todo espiralado. O que significa espiralado, né? É como se fosse ali o espiral do nosso caderno, que é, né? Dando voltinhas. Só que nesse caso, é como se fosse duas hélices, ok? Que vão ser contorcidas. Essa é uma estrutura que nós vamos desvendar ela agora aos poucos. Vamos debulhar cada cantinho dela, ok? Mas primeiro, eu quero que vocês entendam a parte aqui mais importante do nosso... do nosso DNA. Essa parte aqui, chamada gene. O que é um gene? Gene é toda área, tá? Todo pedacinho do meu DNA que vai ser codificante. O que é codificante? Então, vai ser ali. Eu tenho lá, por exemplo, uma tira enorme de DNA. Só que só um pedacinho dela vai se formar uma característica para o meu organismo. Então, por exemplo, a cor dos meus olhos, a cor do meu cabelo, a cor da minha pele e etc. Então, cada pedacinho desse vai ser o gene. Aquilo que me deu uma característica. Aquilo que carrega com ele uma característica, ok? Todo o nosso DNA, apenas 1,5 é codificante. O demais são chamados de área não codificante. Ou seja, ele não carrega nenhuma característica. E por muito tempo, os estudiosos achavam que chamavam essa parte de DNA lixo. Mas foi descoberto que não. Que não poderia ser chamado de DNA lixo. Porque deveria ter alguma função, né? Daquilo estar ali no DNA. Não tinha o porquê ele estar ali se ele não... né? Então, foi descoberto que o DNA, a parte do DNA que era chamada como DNA lixo, ou seja, que hoje nós chamamos de área não codificante, ou seja, a área que não tem uma característica, ela tem o poder de influenciar o meu gene, tá? Então, mas como assim influenciar o meu gene? Então, vamos dizer lá. O Joãozinho, ele carrega um gene, tá? Pra desenvolver uma célula cancerígena, tá? Na próstata. Só que o Danielzinho também possui a mesma coisa. Só que o Joãozinho vai desenvolver e o Daniel não vai desenvolver. E ambos tinham ali a mesma célula cancerígena, tá? De próstata. Mas por que o Joãozinho desenvolveu e o Danielzinho não desenvolveu? Porque essa área aqui, não codificante, teve uma influência no gene do Joãozinho pra fazer com que aquela célula fosse ativa. Aquele pedacinho do gene fosse ativo. Então, o Joãozinho passou a ter o quê? A sua célula cancerígena, ok? A ser desenvolvida. Então, isso aqui é um exemplo, tá? Mas pode ser demais outros genes com características que não estão ativas no seu organismo e passam, no momento da sua vida, a desenvolver. Algumas doenças, alguns outros problemas de saúde. Então, são várias outras características que podem ser influenciadas por as áreas não codificantes. Então, a base estrutural do nosso DNA e RNA e antes de falar, ah, RNA, DNA, eu não sei de nada disso. Vamos lá pra qual é a base dele, a formação. Então, nós temos lá adenina, timina, guanina, citosina e uracila. Esses camaradas são as bases nitrogenadas que vão ficar, vão voltar lá, em cada base, tá? De cada lado, aqui, vai ficar uma dessas bases nitrogenadas, ok? Então, aqui vai ter o A, né? A adenina, aqui vai ter a timina, aqui vai ter a guanina, aqui vai ter a citosina, aqui citosina, aqui a guanina. E assim por diante, ok? Cada pedacinho desse, cada ladinho, vai estar emparelhado com outra base nitrogenada, ok? Só que as bases nitrogenadas não são cinco, elas são quatro. Quatro pro DNA e quatro pro RNA. E por que aqui tem cinco? Vamos lá, então. Do DNA, nós temos em específico, ok? Ah, antes, deixa eu só falar pra vocês, que na biologia, a gente, pra não ficar falando adenina, timina, guanina, citosina, uracila, a gente usa a primeira letra pra determinar ali na hora de fazer a codificação dos aminoácidos, ok? Então, guardem lá. Pra gente falar da adenina, a gente sempre vai utilizar a letra A. A timina, nós vamos usar a letra T. A guanina, nós vamos usar a letra G. A citosina, nós vamos usar a letra C. A uracila, nós vamos usar a letra U. Fácil, né? É só pegar ali a inicial de cada nome e tá tranquilo, né? Agora, voltando àquilo que eu tinha falado sobre as bases nitrogenadas do DNA, a timina, ela vai estar presente no DNA, mas não no RNA. Então, se eu tiver lá, por exemplo, no meu código genético, A-T-G, eu vou saber que nós estamos falando de DNA. Agora, o RNA vai ter a uracila, tá? Em específico, o DNA não tem uracila. Então, se eu chegar lá no código genético e ter G-C-U, então, eu vou saber que nós estamos falando de RNA, ok? Não tem como ser DNA, porque a uracila só vai encontrada no RNA e a timina somente no DNA, ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui o desenho do nosso DNA, aqui a fita espiralada, e como acontece, então, o processo de duplicação, ok? Esse processo de duplicação, ele é muito importante, tá? E ele é só feito de DNA pra DNA. Então, se eu quero formar mais uma fita de DNA, o meu organismo vai entender que ele precisa fazer o processo de duplicação, ok? E aqui outra coisa, muito importante. A adenina, que é o nosso A, ela só vai se ligar com a timina e vice-versa. Então, timina se liga com a adenina e a adenina se liga com timina. A citosina vai se ligar somente com a guanina e a guanina somente com a citosina, ok? Então, não tem como a citosina com a timina e nem aqui a adenina com a guanina, ok? Então, esses aqui, somente juntos, ok? Eles vão se ligar. No RNA, nós vamos perceber aqui, vai ser a mesma coisa. Só que, em vez de eu ter a minha timina, eu tenho aqui a uracila, tá? Então, imaginem assim, no DNA eu tenho a timina, no RNA eu tiro a timina, eu só troco pela uracila, ok? Então, a minha adenina somente se une com a uracila e a uracila com a adenina, a citosina com a guanina e a guanina com a uracila, igual é no DNA, ok? Então, as pontes de hidrogênios, na duplicação do DNA, para formar mais uma fita de DNA, elas vão, então, se separar, tá vendo aqui, ó, essa aqui, esqueçam essa parte aqui de baixo por enquanto, a minha fita estava ali, duplicada, ela vai, então, fazer o quê? Vai se abrir. Então, ela se separou, tá vendo esses pedaços que ela separou? Só que o que ela precisa fazer? Ela precisa, ela entende como se ela precisa se consertar, ok? Então, ela vai começar aqui a formar mais uma fita em cada lado, formando duas novas fitas, ok? Outra parte que eu já tinha comentado, né, mas aqui da timina com a adenina com a timina, né? Adenina com a timina, guanina com a citosina, adenina com timina e assim vai. Nós sabemos que a leitura vai ser feita a cada três itens, ok? Então, timina, timina, citosina, nós vamos formar uma nova proteína, ok? E a cada três, esse processo é chamado de cistron, tá? Então, essa contagem de três aqui, do DNA é chamado de cistron, RNA é chamado de outro nome, nós já vamos ver, ok? Então, vamos lá. Eu vou deixar essa tabelinha pra vocês, tá? Essa é do DNA em específico e vou deixar uma do RNA também pra vocês. Essa aqui é a tabelinha que vocês vão usar pra verificar o nome da proteína que foi formada na codificação da duplicação, ok? Então, aqui, por exemplo, TTC foi uma proteína formada? Eu vou lá na minha tabela e vou olhar T, aqui, primeiro, a primeira, tá vendo, ó? T, aqui tudo vai ser T, começar com T, ok? Porque aqui na lateral tá dizendo que começa com T, aqui na lateral tá dizendo que começa com C, aqui com A e aqui com G. Aqui em cima nós vamos ter com T, aqui a segunda linha, tá? Aqui em cima vai sempre ler a segunda linha, aqui a primeira linha, aqui a segunda linha, tá? Então, aqui todas as segundas linhas vão ser T, aqui todas as segundas linhas vão ser C, aqui todas as segundas linhas A e aqui G. A última linha vai ser a sequência de TCAG, tá vendo, ó? T, C, G, A... Opa, desculpa. T, C, A, G. T, C, A, G, ok? E isso em todas as demais, tá? Sempre a última vez, T, C, A, G, ok? Então, vamos lá. Voltando lá, eu quero saber, então, qual é o T, T, C. Que proteína que ele formou, tá? Então, vamos lá. T, a segunda aqui, T. Então, T, 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 T. Então, eu sei que aqui formou essa proteína. Então, eu vou lá e marco aqui, ok? A outra, TTA. Então, TTA. Nós vimos que foi essa proteína que formou, ok? E assim por diante, a gente vai pegando de três em três e vai descobrindo quais são as proteínas que formaram, ok? Aqui nós temos, então, só um gráficozinho para a gente entender o processo, então, dessa codificação. Só relembrando, DNA para DNA é igual ao processo chamado de duplicação, ou seja, para formar uma nova fita de DNA. Mas se eu quero formar, né, uma outra proteína, eu vou precisar desse camarada aqui, chamada de DNA mensageiro, ok? Ele é o camarada mais importante dos nossos RNAs. Nós temos três tipos de RNA. Nós temos o RNA-R, que é para formar ribossomos, e o RNA-T, né, que é o RNA transportador, que ele vai transportar as proteínas, tá? Então, nós temos aqui o DNA, de DNA para se formar, né, O RNA, o processo é de transcrição de RNA para proteína, o processo é chamado de tradução, ok? Repetindo, DNA para RNA, o processo é transcrição de RNA para proteína, o processo é chamado de tradução, tá? Mas não se preocupe, vamos lá. É só a gente pensar que eu tenho lá, por exemplo, a matéria no caderno, esse é o DNA, tá? A professora passou essa matéria e eu quero copiar para o meu coleguinha no caderno dele, porque ele ficou sem a matéria. Então, esse processo vai ser na íntegra, ele vai copiar aquilo que estava no caderno que a professora tinha passado. Então, ele vai passar como uma transcrição, ele vai transcrever aquele conteúdo. Esse é o mesmo processo, o DNA, ele vai transcrever, tá, a sua informação formando um RNA, ok? O processo de RNA, ele vai ser, vamos dizer assim, que estava escrito em palavras e ele vai precisar entender o que estava escrito aquilo. Então, ele vai precisar traduzir, tá? Então, traduzindo, ele vai formar as proteínas, tá? Então, vamos lá. Eu peguei aqui uma sequência aleatória, tá, de uma fita de DNA, ok? Então, eu coloquei os colchetezinhos ali para separar de três em três, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Aqui em cima, eu tenho uma fita de DNA e eu quero transformar em RNA. Então, vamos lá, como é que é o processo de transcrição? Eu vou sempre, se eu tenho de um lado o T, do outro lado o que eu vou ter obrigatoriamente? Eu tenho que ter o A, porque nós sabemos que a timina, ela não se liga com nem citosina e nem guanina. Então, se eu tenho timina no meu DNA, eu vou ter do outro lado, ok? A adenina, ok? E isso, se eu pedir, por exemplo, assim, numa atividade, vocês vão ter que saber. Se eu tenho um Tzinho lá em cima, né, no DNA, no meu RNA vai formar o quê? Vai formar a adenina. Se eu tenho a timina aqui de novo, vai formar a adenina. Se eu tenho a citosina, vai formar a guanina, tá? A adenina. No caso aqui, gente, agora é muito importante prestar atenção. A adenina está aqui no DNA, certo? Mas eu estou formando uma nova fita de RNA. E RNA não pode ter a timina. Então, por mais que aqui seja DNA, a fita que vai ser transcrita aqui embaixo é RNA. E RNA não tem timina, né? Então, se eu tenho aqui a adenina, aqui embaixo, obrigatoriamente, quem que eu vou colocar? A uracila, tá? Então, vocês vão ver aqui o Azinho, você vai colocar um U, ok? Citosina, vou pra guanina, guanina, citosina, timina, adenina, citosina, guanina, citosina, guanina, timina, adenina, adenina, uracila, timina, adenina, guanina, citosina. E assim vai, tá? É um processo bem gostosinho, tá? Não é difícil até você entender ali. Depois que você entendeu, é tranquilo. É só você fazer um joguinho de letra, ok? Se não é o A, é o T. Se não é o T, é o A. Mas se eu estou formando um RNA, então não é T, é U, tá? Então, é só ver se você está formando uma fita de DNA. Se fosse DNA aqui embaixo, eu poderia colocar o T tranquilo, mas eu estou formando uma fita de RNA, então vai ser U. É a única coisa que vai diferenciar, ok? Ou você coloca T ou coloca U, dependendo se você está fazendo um DNA ou um RNA, ok? Então, como eu já tinha falado, cada três bases nitrogenadas nós vamos ter, vamos chamar isso de cistron. E no RNA, a cada três bases nitrogenadas nós vamos formar códons, ok? Aqui nós temos, então, agora o processo de tradução, ou seja, aonde vai formar a proteína. Então, eu peguei a mesma fitinha aqui que nós estávamos trabalhando, tá? No outro slide, e nós coloquei ela aqui, pra nós, e nós vamos agora ver o que ela formou, tá? Que proteína que ela formou. Então, a cada três nós vamos ver agora numa outra tabelinha, que é a tabelinha do RNA, tá? Essa aqui. Tá? Vocês podem ver que tem o U, na outra tem o T. Então, se tem o T, aquela é de DNA, e se essa tem o U, essa é de RNA. Então, a gente pode ver aqui o seguinte. Se tem o, é, aqui no ladinho, sempre vai ser essa primeira coluna, ok? Igual a outra tabela, igualzinho. Essa primeira coluna aqui vai determinar a primeira coluna. Essa coluna superior aqui vai determinar a coluna, a segunda coluna de todas elas, tá? Segunda coluna de todas. E essa última coluna vai ser a sequência que vai ter em todas, que é U, C, A, G, ó. Pode ver, ó, U, C, A, G. Aqui, ó, vamos pegar uma aqui diferente. U, C, A, G. Ela vai ser em todas, tá? A última vai ser igual. Então, se eu quero saber qual proteína vai formar, aqui é A, A, G. Então, eu vou lá na minha tabela, vou aqui na A, vou chegar até o G, ah não, desculpa, é A, A, G, né? Então, eu vou até o A, então A, A, G. Que formou essa proteína, lisina, ok? Então, por que que a gente usa aqui só lis, cis, arg, arg, tier, arg, pro, tá? É uma abreviação, tá? Do nome da proteína. Mas vocês podem usar serina, prolina, treonina, alanina, tá? Mas é mais difícil, tá? É, fica decorando tudo. Então, lógico, não vou pedir pra vocês decorarem essa tabela, tanto que na hora da gente fazer atividades e provinha, vocês vão poder utilizar ela, ok? É só mesmo pra vocês conseguirem, né? Porque a gente não é obrigado a decorar todo, né, todas as proteínas. Tanto que são inúmeras proteínas que nós temos formadas no nosso corpo, tá? Ok? Então, pessoal, essa aqui foi a nossa aula, tá? Espero que vocês tenham entendido. É um assunto mais complicadinho, tá? Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Mas se ficou, eu vou estar aqui na sala de aula agora pra gente estar, então, tirando todas as dúvidas, tudo que vocês ficaram confusos. Eu sei que muitos de vocês podem ter que ficar confusos. Mas não tem problema, tá? Só perguntar, eu vou estar aqui na sala de aula, a gente vai resolver. Essa aula foi um pouquinho mais comprida porque nós temos duas aulas hoje, ok? Então, ela foi um pouquinho mais extensa, mas na próxima aula, então, vai ser a partir de agora só pra gente desvendar dúvidas. Então, por favor, pessoal, fiquem na sala de aula. Outra coisa muito importante, a chamada, quem tá respondendo, por exemplo, de domingo, de sábado, eu sei que, muito bem se você tava ali estudando, parabéns, isso aí, tem que estudar mesmo. Mas a chamada é pra ser respondida no momento da sala de aula, como se vocês estivessem indo pro colégio, ok? Eu sei que tá todo mundo ainda se habituando, mas eu quero que vocês entendam isso, tá? Que a chamada e vocês estarem presentes na sala de aula é pra vocês estarem no horário da nossa aula. Por que que isso é importante? Porque eu vou estar ali pra estar tirando dúvidas. Então, às vezes, vocês assistem lá de domingo e não vão ter o professor ali dentro da sala de aula pra tirar dúvida de vocês, ok? Então, isso é muito importante. Outra coisa, a gente sabe a hora que vocês responderam, tá? A gente recebe um e-mail com a hora, eu recebo notificação na sala a hora que vocês responderam. Então, se vocês não estavam dentro da sala de aula, a gente vai saber. Então, por favor, pessoal, por enquanto a gente tá tolerando, né? A gente tá tendo aquela tolerância porque vocês ainda estão aprendendo como é que lida, nós também estamos aprendendo como é que lida aqui dentro da sala de aula. Mas, por favor, tá? Estejam, quem pode, quem consegue, quem tem acesso, quem já entendeu como é que funciona, esteja ali. Quem tá aprendendo ainda, óbvio, calma, com paciência, a gente vai conseguir. Mas daí vocês já estão sabendo que o horário da aula é pra vocês estarem dentro da sala, ok? Qualquer dúvida, gente, deixa ali. Vou estar respondendo todas as dúvidas que você tiver, tudo que eu puder responder. Nós ainda vamos ter uma continuidade dessa aula, tá? Pra gente tá explicando um pouquinho melhor, fazendo atividades. Eu vou deixar pra vocês aqui umas atividades. Quem não conseguir, gente, por favor, tá? Não fique arrancando os cabelos por isso, tá? Eu vou deixar uma atividade pra vocês fazerem. Essa troca, tá? De... Aqui, peraí, deixa eu passar. De DNA pra RNA, tá? Fazer uma duplicação. E de DNA pra RNA e uma de RNA pra proteína, ok? Então, eu vou deixar três atividades pra vocês ali. Na verdade, acho que eu consigo fazer num lugar só. Mas três perguntinhas diferentes pra você estar colocando, tá? A, T, T, A. Se for RNA. Desculpa. Se for DNA. E se for RNA, A, U, U, A. E a citosina e a guanina é pra ambas, ok? Então, pessoal, tentem fazer atividade. Eu quero ver se você entendeu, se você compreendeu a nossa aula de hoje, tá? E isso aí, pessoal. Bons estudos pra vocês, ok? Qualquer dúvida, deixem... Não esqueçam de deixar a sua pergunta, ok? E aí, pessoal.